Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome King, como tá escrito aqui, do meu pai, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado? Bora lá! Então vamos lá, em 3, 2, e o... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito ultra divertido! Ai, 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 olha só minha asa espiritual despertou de fada! Ai, 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 eu sou uma fada muito poderosa, muito poderoso, ai, ai, olha meu super martelo sagrado, que é a junção da arma sagrada do meu pai e da minha mãe, Johnny e King, tá, vamos chegar em casa. Papai! Filho! Oi, olha a porta, olha a porta! Tá bom, tá bom, tá bom, não olha, não olha, não olha, não olha, eu tenho uma surpresa. Ai, meu Deus, o que aconteceu? É sério, você vai ficar muito feliz comigo. Já sei, você agora tem todo o poder da fada. É muito melhor. Pera, melhor que o poder das fadas? Você vai ficar orgulhoso. Já sei, você destruiu o boy e agora eu sou o não-horrei das fodas. Não! Até porque ele é mortal. A verdade, droga! Eu consegui a minha super asa! Que? Que? Ah, eu consegui um pouquinho antes que você, mas eu consegui! E eu consegui a minha asa! Mó adulto! E a sua asa é uma maneira! Sua asa também é da hora, vai dizer que não. Vou cortar a sua asa. Não, eu não tenho nada de cortar as asinhas. Vou cortar as suas asinhas, vem cá. Vem cá. Não pode, não pode. A minha asa meio parece espiritual, não parece? Olha que louco. E como você despertou ela? Eu tava assim, né? No dia, né? Aham. Aí eu tava lutando cubana, né? Junto cubana. Cubana. Aí apareceu aqueles, sabe aqueles bichinhos vermelhos gigantes que gostam do fogo? Pera, na força das fadas? Ele tem mania de comer a copa das árvores também, sabe? Ele vem assim, ele começa a comer as copas das árvores, assim, ó. Eu vou falar que ele faz assim, ó. Assim. É. Assim. É, isso mesmo. E assim. Isso mesmo que ele faz. Pera, você é um desses, vermelhão? Não, eu não, filho. Sou o King. Ele tem, acho que não sei quantos corações, tá ligado? Aí o Ban me ensinou a fazer isso, né? Aí eu fui derrotando, fui derrotando, fui derrotando. Até que sem querer caiu um pouco de alguma coisa em mim. E acabei ficando um pouquinho mais forte. Ah, eu tô triste. Por quê? Porque eu queria o poder. As fadas? É, a minha asa não é tão maneira. Mas você é o maior poderoso, você é o King. Mas a sua asa é maneiraça. Um dos sete pecados. Mas a maneiraça. Ah, mas a tua também é maneiraça e bem chamativa, vai. O quê? Tô triste. Não fica triste. Você tem várias magias, mas vários... Vou virar uma libelo. Ó, ó, ó. Eu posso te mostrar mais poder pra você, ó. Pera. Pera, você ganha esse poder com a sua asa? Gostou? O que que isso faz? Ele faz, quer ver, ó. Ó, presta atenção, vem aqui fora. Pulha. Pera, como você faz isso? Ele controla a mente. Sabe o que isso aqui faz? É só o poder mesmo. Filho. Poder de cura. Ó, vou te curar. Esse aqui, sabe o que... Ó. Esse aqui faz uma fadinha, ó. Ai. Ai. Quanto poder, papai. Não fez nada em você, né? Não. Nossa. Vejo o poder das fadas! Esse é o tsunami de fada? É! Quarta configuração, oitava configuração e cinco configuração? Não fez nada em você. É que você fala várias configurações, né? Quando você vai fazer seus poderes. E eu não sei nada, nunca. Oitava configuração. Ah, não. Não. Não fala de configuração. Nona configuração. Ah, não. E olha só. Olha a minha arma sagrada. Ah, não. Parece um pouco a minha. Hã? Parece um pouco a minha. Sim, porém. Olha o que tem de porém, olha. Olha bem. O quê? Parece a arma sagrada da mamãe também. E olha o que ela faz. Olha, eu vou pegar a minha marreta! Ó. Você viu? Como que é? Eu vou pegar a minha marreta! Aí, ó. Pera. A senhora mostra a cara só funciona quando você fala isso. É, eu vou pegar a minha marreta! Olha, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó. E se eu falar bem, bem... Assim, tá ligado? E vai mais forte. Vou pegar a minha marreta! Olha lá, olha lá. E se você não falar, não faz nada? Não, eu vou pegar a minha marreta, ó. Viu? Não fez nada. Vou acabar com você, filho. Por quê? Por isso que tá morto! Ah, é verdade. Destrui o castelo. Desculpa. Vai consertar. Ah, é... O que eu ia falar pra você? A mamãe tá vindo pra cá. É que nem um gato a jato. Pera, mamãe! Eu tenho que me arrumar. Tenho que me arrumar. Pera, 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 pera. A Diane, é. Arruma o cabelo. Aham. O cabelo tá legal. Aham. Passa esse gelzinho. Pera, por que tem gel dentro da tua gaveta de... De tariel? De tariel ali. Aham. Coloca o tênis novo. Beleza. Aham. Tá, pronto. Tô bom, filho? Tô bom? Tá, tá muito bom. Tá. Ai, filho, eu fico nervoso que a mamãe sempre ainda. Pera aí. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Tô pertinho aqui. Pronto. Pera aí, filho. Pronto. Olha, vem ela. Vem ela, papai. Fica dentro de casa, fica dentro de casa. Eu vou cumprimentar ela. Questão de buraco aqui. Oi, mamãe. Tudo bom? O que tá cheio de buraco aqui? Não fui eu que passei por aqui. É que eu peguei minha marreta sem querer. Pegou marreta. Foi você que destruiu? Sim, que é minha marreta. É, filhinho da mamãe, minha marreta. Olha só, mamãe. Eu despertei... Tritor de coisas. Eu despertei minha asa, olha só. Bem bonita. Bonita, né? Uhum. E eu tenho várias coisas, por exemplo, aqui. Olha só eu. Ah, poder da fada. Eu não estou nem poderoso. E eu? Oi, Ken. Olha só, o papai. Oi, Diane, tudo bem? Mamãe, para aí de pegar o papai. Você fica careca. Eu só queria dar uma chacoalhadinha nele. Vai, tira isso da mão. Eu tô pequenininho. Tira isso da mão, mamãe. Por que tira da mão? Se olha pra você ver quando você fica com isso na mão. Minha garra? É? Você fica careca. Carinha. É um probleminha no meu cabelo que eu tenho que... Mamãe, eu consegui a arma sagrada das fadas marreta, ó. Deixa eu ver. Olha. Tá vendo? Tô vendo. É tipo a fusão das duas de vocês, entendeu? E eu vou bem poderosa, né? Aham. E o papai disse que minha asa é a maior maneira, ó. Eu queria uma asa dessa. Mas a sua também é legal. Ó, então, é bom que vocês estão reunidos aqui, que eu vou falar pra vocês uma coisa. E vocês não vão ficar bravos comigo. É bom. E eu inscrevi a gente no torneio novo de luta. Vai estar o Meliodas. Agora que eu vou embora mesmo. Vai ter também a Melin. Agora que eu vou embora mesmo. Vai ter o BAM. Agora que eu vou embora mesmo. Deixa eu ir rapidinho lá no outro lado do continente, só um minuto. Johnny. Tem uma missão. Mamãe. Oi. Vocês não querem participar de um torneio que nem os velhos tempos? Não. Ele escreveu o Meliodas. Vai ter Jericó também. Vai ter várias vezes. É que o capitão está muito forte hoje em dia. Ah, o Skenor também vai estar lá. Vamos embora. Se for de noite, aí vamos. Hã? Se for de noite. Aí vamos. Ele pode imaginar o poder do sol de noite e conseguir poder também, né? Vamos mais. Vou pegar minha marreta, hein? Não pega essa marreta. Acho que deve ter comprado a minha primeiro. Como é que é, mamãe? A marreta. Pega a minha marreta. O seu primeiro e o seu pai também. Olha, eu quebrei uma torre com a minha marreta. Essa torre favorita da sua mãe. Ah, era? Era. Não, eu não... Só eu posso quebrar as coisas. Cuidado com o golpe em mim, tá, mãe? Eu gosto de gantar, olha. Ah, é? Ah, é? Então, olha só. Meu poder. Pou. Ah, eu escondi... Você quebrou tudo, filho. Caraca, não faz nada dela. Ela é muito poderosa, mamãe. Você quebrou o chão. Não tem mais casa agora. Tem sim, ali, ó. A nossa casa é ali? King conserta a casa. Ah, castigo não. Consertar a casa? Por que eu consertar a casa? Por que ele que quebrou? Por que filho que quebrou? Eu ia acabar com o meu filho. Quem que tem que consertar a casa? O King. Tu é filho dele? Então ele é responsável, né? Posso pegar a marreta? Vou virar uma fada do mal. Não. Por que você não vira uma fada do dente? Já consertou? O que que tem que conversar? Conserta a casa. Me ajuda, então. A mamãe falou pra você consertar também. Não, mas eu vou ter que quebrar. Eu vou pegar minha marreta. Eu vou ficar analisando aqui de fora. Não, não, não. Eu prometo. Tá, então vamos lá. Primeiramente, começando com... As copas das árvores. Tá sempre tudo quebrado, né? Tá, eu não sei. Eu vou pegar a... Uhum.